Nós temos algumas palavras a dizer a você. 2021 foi um ano de muitos aprendizados e de recuperação para todos. E nós do Amaral Costa Medicina Diagnóstica temos muito a agradecer. E vamos fazer isso começando pela doutora Isabela Amaral, nossa diretora técnica. Quero agradecer a você pela sua resiliência e por acreditar em dias melhores. 2021 não foi fácil, mas vimos uma luz de esperança se acender em nossos corações, não foi Beto? Sim, Isabela. Queremos agradecer a quem, em plena pandemia, não deixou de cuidar da sua saúde como das pessoas que amam. Isso, doutor Alberto. 2021 foi um ano de expansão. Porque, independente das adversidades, cuidar da saúde dos nossos clientes continua sendo o nosso maior objetivo. E queremos fazer isso da melhor maneira possível. O Amaral Costa encerra 2021 crescendo e investindo não só em tecnologia, mas também em pessoas. Para que cuidar da sua saúde seja cada vez mais fácil, seguro e confortável. Que venha 2022! E possamos abrir um novo tempo para todos nós. Juntos, você e o Amaral Costa. Com ainda mais dedicação em prol da saúde, para nós da família Amaral Costa e para vocês, nossos queridos clientes. Feliz 2022! A você e toda a sua família!